isso aqui tá mais perto da gente exatamente, as máscaras caem dentro de casa e a paulada vai pra cima de quem te dá suporte sempre, você cumprimenta o vizinho aqui do lado, às vezes, ô cara, beleza tudo bem, você entra pra dentro de casa já entra bicudando a mulher o cara já entra maltratando descontando aquele dia difícil que ele teve, vice-versa também, a agressão verbal ela vem dos dois lados mas o homem, obviamente por ter uma estrutura física muito maior, ele inflige uma agressão física muito mais contundente então o tema desse podcast, vamos falar sobre a violência doméstica mas lembrando que o relacionamento entre homens, homens com homens mulheres com homens também são agressivos, homens também são vítimas de violência no Brasil a gente sabe que mais de 90% dos assassinatos são homens que morrem mas é um tema pra um próximo podcast hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica e aí sim a imensa maioria da violência doméstica são mulheres são dois mundos bem diferentes, né Júnior? se pegarmos aí o Brasil país e pegarmos os números de mortes mais de 90% dos assassinatos dos assassinatos são homens agora quando falamos de violência doméstica mais de 90% das violências são contra mulheres um dado curioso uma inversão ambas são péssimas agora recebi muito comentário Júnior no vídeo assim do Ives Wesley o que ela deveria ter feito? ensina como ela deveria ter se defendido como ela poderia ter defendido puxão de cabelo defender de um soco aí eu falei pessoal já estamos começando do lado inverso nós estamos aí no miolo da cebola nós sempre falamos sobre defesa pessoal que quando o combate ele já está físico você precisa defender um soco uma fatada toda a sua camada de segurança já foi rompida né os limites de proteção já foram prevenção já foi rompido ou inexistente e aí o miolo ali é a parte onde você tem o menor controle da situação que você está em maior risco então quando a gente fala de violência doméstica Júnior é mais importante já começar a defender um soco ou tem algo primeiro que a gente tem que fazer? toda uma camada de precaução a própria escolha parceiro o estabelecimento de diálogo tem eu já conversei com muita gente numa das minhas atividades principalmente em época de aconselhamento em que você percebe que não há conversa diálogo como? não entra na minha mente como uma pessoa pode se casar com outra por exemplo e não conversar com ela peraí eu não converso com a minha esposa eu não converso com o meu marido eu não tenho diálogo dentro de casa peraí se eu não tenho diálogo dentro de casa como eu acerto os pontos como eu estabeleço limites como eu digo até aqui vai mas daqui pra frente não como eu flexibilizo os limites que a gente colocou no começo do casamento por exemplo as situações mudaram que tal a gente flexibilizar tal coisa e tal coisa e tal coisa como é que eu acerto os pontos em que a educação de filhos como é que eu acerto o ponto até onde eu posso ir na cama por exemplo tudo como é que eu acerto se eu não tenho diálogo e aí me deixa muito entristecido e preocupado quando eu percebo que a maioria dos pontos em que a agressão na maioria não eu posso não dar um dado estatístico talvez você tem mas eu não tenho esse dado estatístico e que provavelmente uma imensa maioria esmagadora maioria dos casos de agressão houve um caso de não diálogo antes não houve possibilidade de conversa a conversa na verdade era um monólogo separados era linguagem violenta é um gritando para o outro aquilo que estava dentro de si e nem sequer ouvindo o que o outro está dizendo quando isso acontece há ruído na comunicação ninguém entende ninguém se ninguém entende ninguém não tem forma de você ter qualquer tipo de conciliação aí é a hora em que não querendo ouvir o outro o modo de ser ouvido é agredindo e aí a coisa começa a degringolar e aí é ladeira abaixo um caso curioso Júnior é que as pessoas esquecem que a violência raramente começa assim o marido se está bem com a esposa vice-versa e aí um dia ele acorda encapetado e fala vou dar uma facada nela a informação que a gente recebe da mídia muitas vezes dá essa impressão você ouve o vizinho falando que o cara sempre foi um bom vizinho e aí você fala pô o cara surtou será? do nada ele acordou e falou hoje vou dar uma facada na minha mulher o cara pirou e quando a gente vai estudar mais a fundo esse relacionamento nós notamos que existe a escalada da violência é que começa muitas vezes uma violência verbal hoje é xingamento daqui a pouco é um empurrão daqui a pouco o cara joga um copo na esposa vice-versa ambos se desrespeitam daqui a pouco o cara pega mais forte no braço da mulher a mulher dá um tapa no cara e a conversa se encerra por ali ela estapeia o cara o cara aperta o braço dela vai dormir de cara feia na outra semana amanhã tá tudo bem na outra semana qualquer discussão o cara já não só mais aperta o braço dela mas ele puxa o cabelo dela daqui um dia o cara tá dando um tapa na cara dela e a mulher muitas vezes é como a gente sempre menciona por uma dependência talvez econômica psicológica afetiva afetiva ela pensa ai coitado né ele vai melhorar ele chora e fala que isso não vai acontecer de novo que ele tava estressado e ela perdoa seja por qual motivo da dependência dela é se emocional emocional e aí aquela escalada de violência um dia culmina numa facada né numa agressão violenta então a primeira coisa que as pessoas em casa precisam entender que raramente essa violência acontece espontaneamente ela vai ela vai escalando 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 então se o mal ali fosse resolvido de início a imensa maioria dos casos de agressão não ocorreriam